Eu hoje estou Tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Hoje é um sonho meu Meu Deus, não se rezar Medorre por favor Morrer de meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o teu amor Oh, 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 oh Eu sei que é impossível Mas eu queria tanto conversar com Deus Nessas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu quem devo meus problemas resolver Meu rosto está molhado De lágrimas cansadas De chorar com você Meu Deus, não sei rezar Perdoe por favor Perdi meu tempo Aprendendo a amar Alguém que nunca soube o teu amor Oh, 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 oh Obrigada.